Dona auxiliadora não aguenta mais a rotina estressante e cansativa. Com o carro de mão, ela passa o dia inteiro assim, pegando água longe de casa. É de fórmula, eu e essa senhora já de idade, que não tem condição de pôr esse carrinho, já tô com os pés feridos e hoje tá completando seis dias que não tem uma gota de água nas torneiras. E quem não pode fazer o mesmo, só resta esperar. Na casa de Dona Francisca, a pia está lotada. Vou acumular mais, se não tomar providência, vou acumular mais. Ligo pra lá todo dia, duas, três vezes. E o que ele me diz, não, é o nível que tá baixo, é o nível que tá baixo. E esse nível que tá baixo, esse nível não vai subir nunca, não? Segundo os moradores aqui da Vila Irmanduz, a falta d'água completa hoje seis dias. Eles afirmam que fizeram várias reclamações pra Gespisa, mas o problema não foi resolvido. E as torneiras continuam vazias. Seis dias sem água. Meu menino tá sem ir pra escola, porque não tem água pra tomar banho pra ir pra escola. Na escola também não tem água também. O que a senhora acha dessa situação? Tá péssimo. Tá difícil. A gente liga pra Gespisa, diz sempre a mesma resposta, que é um reservatório, reservatório. E a gente vive nessa situação. Nós não queremos saber qual o problema. Nós queremos que resolva esse problema pra que a gente consiga resolver hoje nós. Segundo os moradores, a falta d'água acontece em quase todas as casas do bairro. A principal escola da região teve que suspender as aulas nessa segunda-feira. Outros moradores também ficaram no prejuízo. Não tem água pra fazer comida, pra lavar louça, pra tomar banho, pra lavar roupa. Seu filho não tá indo pra escola? Não. Hoje ele não foi. Dona Socorro não sabe mais o que fazer. Ela mora sozinha com um marido de 80 anos de idade que tem problemas de saúde. Ele precisa da água pra estar tomando banho, o banheiro pra usar. E ele depende de sair. E não tendo, como é que a gente faz? Eu não tenho condições de buscar, porque eu não posso deixar ele sozinho. Aí como é que eu faço? Segundo a Gespisa, o problema na região está sendo provocado principalmente pelo aumento do consumo nessa época do ano. Mas a direção afirma que o abastecimento deve voltar ao normal nas próximas horas. Nós estamos insistindo com os esforços pra que possa resolver e hoje à noite já comece a ter água nesses pontos. A causa principal dessa falta d'água é em função do consumo, que aumentou, a produção é a mesma e o tempo esquentou muito. Isso colabora muito pra esse consumo elevado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.